Criado em 2004, o Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais permite a emissão de documentos no próprio campo por meio de multirões itinerantes. Só no ano passado foram mais de mil multirões em todo o país. E a gente vai saber mais agora com Priscila Machado ao vivo, que tem outras informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Desde o início do programa, mais de 1 milhão e 200 mil mulheres foram atendidas. E a maior demanda é na região nordeste, que contou com também o maior número de multirões. Sobre esse assunto eu converso, está ao meu lado a Carla Hora, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. No campo ainda existem muitas mulheres que têm dificuldade para poder tirar a documentação? Sim, boa noite. No campo realmente ainda temos uma demanda muito grande por documentação das mulheres rurais, principalmente nas regiões norte e nordeste, que são as regiões que têm mais dificuldade de acesso à infraestrutura, às sedes dos municípios, para poder retirar sua documentação. E que tipo de documentos essas mulheres podem retirar nesses multirões? Como funcionam os multirões? Bem, os multirões, eles funcionam de forma itinerante. São um deslocamento de equipes nos seus diferentes estados, que vão para a área rural, a partir do auxílio de uma condução de um ônibus que é o Expresso Cidadã, um ônibus equipado com cadeiras, computadores, enfim, uma série de condições que permitem que os documentos sejam emitidos no local e na hora. Então podem ser retirados documentos civis, podem ser retirados documentos trabalhistas, podem ser retirados documentos de acesso à inclusão produtiva das mulheres rurais. De uma forma geral, são RGs, carteiras de trabalho, a certidão da pescadora ou declaração de aptidão ao Pronaf, além de serem ofertados acesso aos serviços previdenciários e também a inscrição inicial ao Cade Único, para acesso ao Bolsa Família. Qual que é o balanço do programa até agora e quais são as metas para este ano de 2014? Bem, em 2013 nós tivemos uma ação extremamente importante do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Foram mais de 1.100 mutirões realizados, com mais de 380 mil documentos emitidos e 190 mil mulheres atendidas. Para 2014 nós queremos continuar no mesmo ritmo, já temos planejado mais de mil mutirões e a previsão nossa é de atender mais de 180 mil mulheres das regiões mais longínquas, das regiões que mais necessitam de acesso à documentação civil e trabalhista para a inclusão social e produtiva. Muito obrigada pelas informações. A mulher interessada em participar do mutirão, ou também a Prefeitura interessada em realizar o mutirão, deve procurar a Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao de lei.